Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Já estamos na aula 29 e hoje com um tema muito pedido pela nossa comunidade, pelos membros, pelos assinantes da comunidade Altitude, por quem me segue aqui no YouTube e também lá no Instagram. Como ter uma sociedade de sucesso? Essa pergunta que muita gente me faz, deixa eu só tirar o fone aqui para a gente começar essa aula. Como ter uma sociedade de sucesso? E hoje a gente vai falar sobre vários princípios que eu apliquei em todas as sociedades que eu fiz, alguns princípios não deram certos, alguns princípios deram certos e eles se tornaram universais nos meus negócios, eu acabei aplicando eles em vários negócios e eu vou falar também sobre vários cuidados que você deve ter e várias oportunidades que você deve enxergar se você ou quer fazer uma nova sociedade com alguém, pretende fazer uma sociedade ou quer levar a sua sociedade atual para um nível muito mais elevado. E para a gente não perder muito tempo, eu vou direto aqui para os avisos, você está vendo a minha tela aí. Só para relembrar que toda quinta-feira então nós temos as aulas ao vivo ou transmissões aqui no YouTube. Toda quinta-feira, assim, de forma religiosa, nós vamos ter a aula às 16 horas em ponto, horário de Brasília. Nós já estamos na aula 29 sem falhar nenhuma quinta-feira. Então, se você ainda não é membro aqui do nosso canal, assina, clica no sininho para você não perder nenhuma notificação e me segue lá também no Instagram. E outra coisa que a pessoa me pergunta, Ramon, como é que eu posso rever essa aula, já que nem todas as aulas ficam disponíveis no YouTube depois da transmissão. E normalmente as aulas, todas as aulas que eu faço, tanto as aulas exclusivas, quanto as aulas gravadas ou as aulas ao vivo, eu coloco na comunidade Altitude. Ramon, o que é a comunidade Altitude? é esse ambiente que eu criei só para assinantes, é uma comunidade fechada, só para o pessoal de fato que quer caminhar comigo mais de perto e que quer ser mentoreado por mim. E eu estou aqui dentro da comunidade só para mostrar para vocês. A forma de você procurar uma aula é ou vindo aqui em cima no campo de busca e digitar, vamos supor, finanças. Então, todas as aulas de sabedoria financeira estão aqui. todas as aulas que falam sobre como organizar o seu dinheiro, suas finanças, investimentos, independência financeira. Ou vamos supor que você quer a aula sobre produtividade, digita produtividade. Vai ter aqui todas as minhas aulas sobre produtividade. Não está aparecendo tudo porque eu não dei enter aqui. E para achar a aula sobre sociedade, como ter um sócio, como ter sociedade de sucesso, como ter empresa de sucesso também, você vai vir aqui no módulo de carreira e negócios, tá bom? Então, sempre depois que termina as aulas, cada transmissão, aula vivo, a gente sobe a aula lá para os membros da comunidade fechada. E você que quer saber, Ramon, como é que faz para fazer parte da Altitude, você entre em bit.ly barra queroaltitude. Esse link vai te levar você para uma página ou para você entrar numa lista de espera, já que não é sempre que tem vagas disponíveis na comunidade Altitude. As vagas são limitadas. A gente costuma limitar a quantidade de vagas justamente para eu poder dar as minhas mentorias, tirar as dúvidas e trabalhar os temas com maiores detalhes. Então, eu não posso ter uma quantidade muito grande de pessoas lá dentro. Então, a cada três, quatro meses, mais ou menos, duas ou três vezes ao ano, eu abro vagas para a comunidade Altitude. Se você entrar agora, não sei quando você está vendo essa aula, pode ser que a gente esteja com as matrículas abertas. Se não estiver, você simplesmente cadastra o seu e-mail na lista de espera, que vai estar nessa página. E aí, quando a gente abrir novas vagas, você vai receber um e-mail. Tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos seguir aí para a nossa aula sobre como ter uma sociedade de sucesso. E eu quero começar falando um pouquinho sobre os meus fracassos e sucessos. Para você que não me conhece, eu comecei no mundo do empreendedorismo lá pelo ano 2000 e 2001. Entre 2000 e 2001, eu estava no meu segundo ano já da faculdade de administração de empresas. E eu, então, veio na época, entre 99 e 2000, veio a banda larga aqui para a cidade de Criciúma. Antes, a gente tinha internet discada e, com a vinda da banda larga, eu passei, então, a estudar como fazer sites, como fazer banner, design, como colocar uma página online, como colocar uma página na internet. E esse foi o meu contato com os primeiros negócios, vamos dizer assim, bem rudimentares, que eu comecei a ter ideias. Isso lá pelo ano 2000 e 2001, quando eu lancei o meu primeiro site. Eu tinha 20 anos na época. De 2000 até 2007, foi um período em que eu fiz algumas sociedades, eu coloco aqui fracassadas, né? Entre essas sociedades, eu fiz parceria de sites que não deram certo. Eu fiz também, construí uma agência de design, de criação, na verdade, vamos colocar de design, aqui na minha cidade, que é a cidade de Criciúma, que não deu certo, né? Era eu e mais dois sócios, né? A gente era em três. Também coloquei uma sociedade numa lan house, e eu já expliquei para vocês numa aula anterior, onde eu contei sobre como lidar com fracassos, eu contei a história dessa lan house, eu acabei criando uma lan house onde não chegava a linha da internet. Quer dizer, eu montei a lan house só para depois ligar para Brasil Telecom, que era a nossa operadora disponível na época, instalar internet, e foi aí que eu descobri que a Brasil Telecom não instalava internet naquele local, e então essa empresa acabou durando pouco menos de 40 dias, foi um dos maiores fracassos da minha vida. E, ah, depois eu tive uma outra agência também chamada MetaFore, essa agência aqui é chamada de Ford Design, a lan house era chamada de PV Games, na verdade era games porque a gente também tinha Playstation, aquela coisa toda, MetaFore, e eu devo estar deixando para trás aí várias parcerias e sites, e até lançamentos que eu fiz que não deram certo. Portanto, talvez isso aqui é para te dar um pouco de esperança, caso você já tenha tido uma sociedade fracassada, e não sabe e acha que, de repente, o mundo acabou, a vida acabou, ou que você não serve para fazer sociedade, ou que você, de repente, nunca mais vai conseguir achar um bom parceiro, um bom sócio, e essa ideia pode ser equivocada, porque, na verdade, eu percebi que todas as minhas falhas com sócios foram muito mais falhas minhas, e por falta de experiência, e por falta de seguir alguns princípios básicos, do que por qualquer outro motivo. Então, possivelmente, se você está numa sociedade aí fracassada, já teve situações de fracasso no passado, ou está numa sociedade muito ruim, talvez você possa ter um pouco mais de esperança e aplicar os princípios que eu vou ensinar nessa aula. E aí, gente, a partir de 2010, então, eu junto, está aqui Ramon, que é o meu nome, Silvio, que é o meu cunhado, deixa eu anotar aqui, só para você conhecer o que aconteceu com a minha vida, e o Tiago, meu irmão. E está na ordem aí, Silvio, primeiro do que o Tiago, por uma questão de ordem cronológica, porque eu chamei o Silvio, foi meu sócio antes de o Tiago, depois se tornar sócio nos nossos negócios, tá? E os nossos negócios, aí sim, a partir de 2010 para frente, eu tive uma visão, né, sobre a vida do Silvio, que trabalhava comigo como empregado, como funcionário, numa recém-agência que eu tinha construído, que era a Blueberry, uma pequena agência, era eu e mais duas pessoas, eu e mais o Silvio e mais um. E aí, eu tive uma visão com relação a ele, depois tive uma visão com relação ao Tiago, e hoje eu posso dizer que essa sociedade, essas duas sociedades aqui, na verdade, essa sociedade de três sócios, foi um tremendo sucesso, porque já é uma sociedade de 10 anos, e em que a gente alcançou, nós três, né, juntos, a independência financeira. Já contei isso nas aulas sobre finanças pessoais, as últimas três aulas foram sobre finanças, sobre finanças, investimentos, independência financeira, e aí eu conto um pouco mais sobre isso. E os negócios que a gente montou, só para você conhecer um pouco, deixa eu baixar um pouco aqui a tela, para você conhecer um pouco, se você quiser até acessar o nosso site, conhecer, bbmarketing.com.br, você vai ver que ainda os nossos três nomes, aqui a gente está como membros da equipe, apesar de os três não trabalharem mais lá. Então, está aqui Ramon, sócio e fundador, Silvio e o Tiago, que são os três sócios, e depois toda a equipe, está aqui a Amanda e o Robson, que já trabalharam com a gente também, e aqui está o restante dos funcionários. Hoje a gente tem mais de 40 pessoas envolvidas no nosso negócio, ou seja, nós temos mais de 40 funcionários. Eu digo mais, porque eu não sei o número exato, porque toda semana a gente está contratando, movimentando a equipe. E esse aqui, então, a nossa agência, se você quiser conhecer, vai lá em bbmarketing.com.br e você vai saber um pouco mais sobre a nossa agência de tráfego. O nosso segundo, na verdade, foi o meu primeiro projeto, depois eu coloquei meu irmão e o Tiago, o meu irmão e o Silvio como sócios, e hoje é o Silvio que toca esse projeto, é o Aprenda Teclado e Aprenda Piano. É mais um dos negócios que a gente tem, e aqui está o site, se você quiser entrar, aprendateclado.com, e você vai ver aí, hoje a professora Raquel, nossa professora lá no Aprenda Teclado, e aí nós temos aqui, você pode perceber um pouco mais desse projeto, que a gente já alcançou mais de 25 mil alunos em 23 países. O Aprenda Teclado, ele foi lançado em 2007, de forma solo, e depois eu incluí sócios nesse projeto. E aí nós temos também o Conversão Extrema, que é o maior treinamento de tráfego e focado em Google e Facebook do Brasil. Quem é responsável por esse projeto é o meu irmão? A gente acabou lançando juntos esse projeto, iniciamos juntos, fizemos os primeiros três lançamentos, se eu não me engano, os primeiros três lançamentos juntos, e depois eu deleguei para ele, e hoje eu fico só por trás, a gente fica só, como se diz, no mundo corporativo, no conselho, na mesa do conselho, aconselhando, ajudando e servindo no que a gente pode. Então esses três negócios nossos são negócios de sucesso que nos levaram não só a alcançar nossa independência financeira, como nos levaram também a ser case de sucesso de sociedade. Aqui na nossa região não é incomum que a gente receba convite para que alguma universidade, algum curso de administração e marketing venha estudar o nosso case, as nossas empresas e a grande parte das perguntas normalmente tem a ver com como a gente opera a nossa sociedade. E hoje eu vou contar um pouquinho dos princípios que a gente aplicou para você. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você, ele tem a ver com o jugo desigual. Eu quero fazer uma analogia usando esse termo que Paulo vai trazer em uma de suas cartas, ensinando como deve ser o relacionamento entre crentes e não-crentes e tudo mais, mas eu não quero entrar nessa questão espiritual hoje, eu quero entrar na questão profissional. O jugo desigual, vou mostrar uma foto para você aí, basicamente o jugo desigual ele refere-se, ele tem a ver com esse pedaço de madeira que é conectado no pescoço, na cabeça dos animais quando eles estão lavrando a terra. Na verdade, a lei mosaica, a lei de Israel proibia que, por exemplo, se colocasse um boi e um jumento para lavrar a terra juntos, porque o boi é um animal puro, o jumento é um animal impuro, mas fora isso também, por questões de força, de velocidade, se você coloca um boi ou um animal mais forte, mais veloz, que anda num passo diferente de um outro animal, também seria muito prejudicial trabalhar com a terra, o trabalho seria muito prejudicado e de uma forma ou de outra, quando você faz uma sociedade com alguém, você está se colocando como se fosse um jugo desse junto com os seus sócios. E quando você tem o jugo é uma coisa interessante, porque se você coloca um animal, como eu falei, mais rápido junto ao animal mais lento, vai acontecer de duas, uma, ou o animal mais rápido vai puxar o animal mais lento, e esse animal aqui, estou supondo que o jumento aqui é mais lento, esse animal aqui vai ser arrastado pelo animal mais rápido e vai, consequentemente, o animal mais rápido vai cansar, vai ficar frustrado e não vai dar certo. ou esse cara aqui, de duas, uma, uma é que vai acontecer essa frustração, ou esse cara aqui, na verdade, ele vai ser limitado, ele vai ter que andar no passo desse cara aqui, sabe? Ele vai ter que andar no mesmo passo desse cara aqui, e aí, toda a força que ele tinha, toda a velocidade, a agilidade, a potência, então, vai ser limitada. E assim, é um princípio que nos ensina muita coisa, porque o jugo desigual, na verdade, ele pode fazer com que duas pessoas, dois profissionais, ao fazerem uma sociedade, se eles tiverem passos diferentes, se eles tiverem ideias muito diferentes, eles podem, pode ser que um vai atrapalhar o outro, isso pode causar frustração em quem anda mais rápido e pode causar cansaço em quem anda mais devagar. Isso pode causar muitos problemas, problemas, então, o jugo desigual fala de você encontrar pessoas, sócios, não que eles sejam iguais a você, mas que haja um encaixe, de forma que a passada seja a mesma, a força, a ajuda, a energia investida nesse projeto, nesse trabalho, seja semelhante, seja a mesma, ou se complete, para que o trabalho tenha um entrosamento. Então, a primeira coisa, e as pessoas sempre me perguntam assim, Ramon, como é que você escolheu o teu irmão e o teu cunhado, tendo em vista que muitas famílias não dão certo profissionalmente, dá muita briga entre família, dá muito problema as famílias se destruindo, ou dois amigos que são muito amigos e quando eles fazem sociedade de repente eles começam a brigar e eles se tornam até inimigos e tudo mais, tudo começa com os princípios, os valores, os pensamentos das pessoas envolvidas. Quando o Silvio trabalhava comigo, deixa eu mostrar quem é o Silvio só para você, para a gente estar sempre no mesmo passo, o Silvio é esse cara aqui. Então, trabalhávamos eu e trabalhávamos o Silvio. Eu era patrão do Silvio, o Silvio era meu colaborador, tinha 17 anos na época. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. E eu comecei a perceber que o Silvio tinha muito potencial, que o Silvio poderia ser sócio meu e de fato, eu acabei chamando ele e dei 10%, eu dei 10% da empresa, claro, depois de muito tempo trabalhando comigo e tudo mais e eu, ao invés de eu perder ele para outra empresa, eu comecei a perceber os valores dele, o que ele pensava, o que ele queria com a empresa, o quanto ele amava aquela empresa, mas percebi também que ele precisava receber mais, ele tinha as contas dele, tinha um plano de futuro, só que aí a gente conversou, a gente marcou uma conversa, a gente começou a falar sobre os valores que a gente tinha, os princípios, isso na verdade não foi uma conversa que a gente marcou, uma reunião, foram várias conversas no carro, saindo do trabalho, no trabalho, a gente conversou muito sobre a visão que a gente tinha de futuro, o quanto a gente amava aquilo que a gente fazia, então, basicamente, esse processo todo aqui levou um ano trabalhando juntos, isso aqui é até uma ideia que você pode seguir, ao invés de você cair numa sociedade sem nunca ter trabalhado com a pessoa, trabalhe 3 meses com a pessoa sem ser sócio, trabalhe, entra no projeto assim, experimenta, pelo tempo que vocês puderem experimentar, faça um teste de 2 meses, de 5 meses, de 4 meses, para daí então pensar numa sociedade, vocês precisam checar se os valores são os mesmos ou parecidos, se vocês valorizam as mesmas coisas, aquilo que vocês cultivam nas suas vidas, os princípios, eles estão convergindo para o mesmo ponto, ao invés de serem valores divergentes, eu também avaliei muito o perfil dele, a gente é diferente em vários aspectos e é igual em vários aspectos, mas eu também fiz aqui uma análise do perfil para ver como que se a diferença de perfil fosse algo a se completar ou algo a criar atrito e a gente viu que se completava, questão das personalidades, histórias do passado, isso aqui também é muito importante porque é muito importante que você não traga experiências ruins do seu passado e despeje na nova sociedade, que você não traga vícios do passado, sabe, eu tive sociedades fracassadas no passado, mas eu não poderia pegar aquilo que foi de ruim daquela sociedade e trazer para o Silvio, para a sociedade com o Silvio, porque aqui a gente estava começando do zero, eu tinha que trazer as coisas boas, os aprendizados, os princípios que eu aprendi, as lições que eu aprendi e aplicar, então eu falo isso porque muita gente às vezes já vai montar uma sociedade com alguém, mas cheio de mania, cheio de isso, ah, eu fiz uma vez uma sociedade com um cara, não deu certo, então agora vai ser assim, 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 assim e a pessoa nem questiona se aquilo é racional ou está vindo por causa de um trauma ou de uma ferida que ficou do passado, não traga, cuida com as suas histórias do passado para não trazer para a sua sociedade atual, então algumas conversas que nós tivemos, eu e Silvio, o que você pensa do futuro, Silvio? Eu lembro até hoje quando ele chegou para mim e ele perguntou, Ramon, eu recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa, eu estava recém montando a Blueberry e ele, e eu vou ganhar tanto, a pessoa me ofereceu tanto para tratar a imagem no Photoshop, essa foi a proposta que ele recebeu, só porque eu via ele com uma possibilidade de ser um sócio, uma pessoa muito responsável que eu podia confiar, quando eu viajei, uma vez eu viajei para o exterior, eu deixei a empresa na mão dele, dele e do meu irmão, logo depois, por isso que você vai perceber que há um desenvolvimento de um relacionamento de confiança, e eu falei, não cara, seguinte, você prefere ganhar menos agora e ser dono da empresa comigo ou você prefere ser funcionário e contar com aquela segurança no final do mês, no salário, e tal, e tal, e aí pasmem, o que ele falou? eu quero ser teu sócio, nem que eu não ganhe nada nos primeiros anos, foi mais ou menos isso que ele falou, e era mais ou menos o que eu pensava, tipo, eu queria que tudo que entrasse na empresa retornasse para a empresa, que fosse reinvestido na empresa porque era o tempo do plantio, e aí eu também perguntei o que você quer da vida, o que você pensa do futuro, você gosta de trabalhar com isso, o que você quer da empresa, o que você acha que é uma empresa, quais são os seus objetivos, é muito importante ter um alinhamento de objetivos, porque às vezes uma pessoa quer a empresa para, sei lá, um sonho que ela tem e a outra quer a empresa porque ela precisa pagar uma dívida, ou a outra está desempregada, ou a outra quer depois futuramente vender tudo e ir morar nos Estados Unidos, enfim, é preciso ter um alinhamento de objetivo para que não haja um problema logo ali na frente, tudo que eu estou falando para vocês que deu certo, princípios que foram universais nos meus negócios que deram certo, foram princípios que eu negligenciei nos projetos que fracassaram, então nada disso eu fiz nos primeiros projetos, eu simplesmente nos primeiros projetos que fracassaram, eu saía fazendo, eu não pensava em nada disso, vamos lá, nem conhecia a pessoa direito, eu fiz sociedade com pessoas que eu não conhecia direito, já fiz isso, já fiz parceria e já fiz lançamento também com pessoas que eu não conhecia direito e pasmem gente, eu só me lasquei. Uma coisa que eu também avaliei muito é quais são os pontos fortes e fracos meus, fortes e fracos da pessoa e claro que não se trata só de uma via de uma mão, mas de mão dupla, a pessoa que também, no caso do Silvio, ele também teve que me avaliar, ele também, o Tiago, teve que me avaliar quando eu chamei ele para ser sócio, eles tiveram que me avaliar para ver se era possível a sociedade acontecer e ter algum tipo de possibilidade de sucesso. Basicamente, você tem que cuidar para que não haja um jugo desigual, que não haja uma diferença tão grande em princípios, valores, que não seja possível um encaixe, que não seja possível nem trabalhar juntos, quantas sociedades em que as pessoas são grandes amigos, como eu já falei, ou até mesmo marido e mulher vão lá, abrem uma sociedade e eles começam a trabalhar, eles veem que o mundo de uma sociedade não é como ser amigo, não é a vida de conjugal, de marido e mulher, a vida em sociedade é muito diferente. Portanto, é preciso checar tudo isso para ver se não há um jugo desigual, porque o homem e uma mulher, por exemplo, pode ter jugo desigual, no casamento dá tudo certo, no casamento eles são uma bênção, só que quando eles vão fazer sociedade, eles começam a se brigar, um começa a acusar o outro, enfim, um é mais organizado do que o outro ou tem as diferenças e elas começam a ser ressaltadas, realçadas. Então, cuidado para que coisas boas que você tem na sua família, nas suas amizades ou em colegas de trabalho que você está pensando em montar sociedade não se torne um jugo desigual. Você precisa colocar tudo na balança e ver se há uma possibilidade de entrosamento profissional. E o segundo princípio que isso aqui, gente, é o ceticismo. Se você não ter um nível saudável, um bom grau de ceticismo logo naquele momento de empolgação de uma futura sociedade que está para se abrir, você pode cair numa grande armadilha. Eu até coloco aqui que você tem que ter um ceticismo exagerado. Por exemplo, por que eu estou empolgado? Faz sentido essa animação toda alastro na realidade? Eu estou falando isso. Você, Ramon, você é uma pessoa pessimista? Não, não sou pessimista. Mas eu não sou também otimista demais. Eu sou realista. Eu gosto de avaliar e eu aprendi com o tempo a questionar as minhas emoções, o meu entusiasmo, a minha empolgação, aquela emoção do novo. Ah, eu vou abrir uma sociedade, eu vi uma oportunidade agora. Ah, vai ser bom, vai ser legal, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai resolver a nossa vida profissional. e aí faz as coisas baseado na emoção sem nenhum questionamento, sem nenhum planejamento e aí entra uma boa dose de ceticismo. Na verdade, falar para vocês que a minha lan house que eu abri foi assim. Eu e o meu ex-sócio nessa lan house, nós decidimos essa lan house em questão de uma noite. Nós estávamos conversando lá na minha casa de praia e a gente decidiu colocar uma lan house e ficou empolgado e aí a gente foi visitar uma lan house que estava aberta e a gente deu azar porque logo que a gente entrou na lan house o cara, o dono da lan house estava contando o dinheiro do caixa e a gente viu aquele dinheiro e falou, nossa, meu Deus, lan house dá dinheiro mesmo e tal. A gente não foi capaz de fazer uma pesquisa, de fazer perguntas, de questionar, de levantar dados, de repente no Sebrae, qual era a quantidade de lan houses que abria, que fechava, como que estava o mercado. A gente simplesmente não foi cético, a gente foi crédulo demais. E uma coisa que a gente passou a fazer, eu passei a fazer depois que eu quebrei a cara algumas vezes, foi prever problemas futuros. Será que isso aqui vai dar certo mesmo? Por que daria certo? Por que não daria certo? Que problema pode haver, que problema poderia haver com essa sociedade? Que problema poderia haver com esse negócio? Eu vou colocar que a lan house havia um problema muito básico que se a gente tivesse parado para prever esse problema, nós teríamos previsto esse problema e não aberto a lan house. Que era o seguinte, nós abrimos a lan house em fevereiro, no verão, e no verão as crianças estão de férias, a gente abriu a lan house ao lado de uma escola, então a escola não estava funcionando, todas as crianças do bairro estavam livres para ir nessa lan house, jogar Playstation, enfim, usar o computador, e a gente preveu e a gente pensou que quando começasse as aulas, todo o pessoal que estava na praia, todo o pessoal que estava viajando ia voltar e o pessoal, então, os alunos daquela escola iriam entrar e participar e comprar os nossos produtos e jogar e depois da aula ia todo mundo se encontrar ali. Eu imaginava que ia ser o point do bairro, na verdade. E o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. quando começou as aulas, os pais proibiram os filhos de irem na nossa lan house. A nossa lan house que já não tinha possibilidade de ter internet, que só tinha um computador para impressão e vivia dos quatro ou três, não lembro, Playstations que a gente tinha lá. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que era previsível. É óbvio que se as aulas do meu filho começarem ali, né? E começou logo o final de fevereiro, eu não vou deixar o meu filho jogar. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que estudar para a prova, ele vai ter que se organizar para a escola e tudo mais. Então, todo, todo o problema que pode ser previsto preveja esses problemas. Uma outra coisa também que eu aprendi é cuidado com sócios endividados. que entram para a sociedade com dívida. É dívida pessoal, ele até pode não trazer a dívida para a sociedade, mas uma hora ele vai precisar de dinheiro e o dinheiro e a esperança que o sócio tem é com o caixa da tua empresa que tu montou com ele. Sabe? Então, eu não entro em sociedade com pessoas endividadas, nunca entraria, jamais entraria caso houvesse essa possibilidade e a possibilidade pode ser de um bom negócio. principalmente porque o cara em primeiro lugar ele vai trazer a questão da dívida para a sociedade cedo ou tarde ele vai precisar de dinheiro para pagar a conta e vai ter que sair ou do pro labore dele ou da empresa teria que sair, né? E isso já prova que ele talvez não saiba não saiba lidar com o dinheiro ele não é planejado ele não sabe administrar o dinheiro e se ele não administra o próprio dinheiro que é uma coisa tão básica apesar de muita gente deixar furo nessa parte não dominar esse conhecimento mas não é um sócio talvez não seja um bom sócio para aonde vai requerer uma certa dose de gestão de administração e tudo mais porque afinal de contas se fosse para eu fazer sócio com um empregado eu prefiro que a pessoa seja empregado então e aí ela trabalha para mim e aí o dia que ela quiser ser meu sócio ela que então estude que se prepare que aprenda o mínimo de gestão para que ela possa contribuir né? na sociedade então sócios endividados que não conseguem administrar a própria a própria vida a própria família o próprio dinheiro que não tem domínio próprio não tem boa gestão das emoções esse cara provavelmente ele não vai ter chance comigo ele nunca teria chance comigo então é essa questão de ter um ceticismo é você meio que imaginar que o pior vai acontecer então por exemplo se eu pego um cara para ser sócio que está endividado eu tenho que imaginar que vai dar problema eu tenho que ser cético eu não tenho que ser credo ah não vai dar tudo certo eu não tenho que ser ingênuo não eu tenho que pensar no pior porque se você tenta levantar várias coisas de que vai acontecer o pior e você daqui a pouco vê que opa não tem tantas coisas assim ou esse sócio eu não consigo pensar em nada que possa dar errado possivelmente esse sócio é um possível bom candidato para uma sociedade então ah Ramon mas daí vai reduzir muito a chance de eu fazer sociedade com alguém pois é de cada 100 pessoas que você conhece talvez uma seria boa para ser sócio eu não estou aqui ensinando você a fazer uma sociedade ruim eu estou ajudando você a enxergar as preciosidades e a preciosidade realmente vai ter um processo de eliminação do seu círculo de amigos de família de colegas profissionais de fato a grande maioria das pessoas que você conhece nunca daria certo com um sócio seu tá bom pensa muito nisso antes de você pensar em fazer uma sociedade com qualquer pessoa o terceiro princípio que eu quero ensinar hoje é prevenção já diz o ditado é melhor prevenir do que remediar nada mais precioso essa verdade esse princípio dentro de uma sociedade porque muitas vezes o remediar vai dar uma dor de cabeça danada portanto o princípio 3 ele fala de como você prevenir se a gente passou pelo ceticismo e o seu possível candidato o seu possível sócio passou no teste em todos os testes agora é a hora de colocar as coisas no papel e ir mais para a prática e prevenir possíveis futuros não é só caso de avaliar o cara e dizer beleza vamos fazer a sociedade começar a trabalhar não é avaliar o cara é ser cético é questionar suas emoções é questionar as intenções dos dois candidatos e aí sim do seu e do candidato a ser seu sócio e aí sim agora nós vamos começar a primeiro conversar primeiro elencar coisas primeiro elencar regras primeiro elencar leis elencar princípios elencar contratos então basicamente basicamente o que eu faço nessa fase 3 vamos dizer assim entre aspas é identificar como sócios o que nós vamos fazer e o que não fazer o que a gente pode ou não pode fazer já que agora não é uma empresa de uma pessoa só mas é uma empresa de mais de uma pessoa duas três quatro pessoas então quanto mais concordância prévia sobre os assuntos que poderia dar problemas melhor quanto mais concordância prévia quanto mais coisas assinadas quanto mais detalhes vamos dizer assim discutidos e acordados melhor então vamos supor é ai Ramon o que acontece se a empresa alcançar x faturamento o que a gente pode fazer o que não pode fazer defina algumas regras o que acontece se enfim eu precisei de dinheiro emergencial enfim pode se delimitar algumas regras o fulano pode pegar esse dinheiro x mas ele terá que devolver em tanto tempo ele vai perder perderá parte da sociedade ou se fulano ou se fulano pegar um dinheiro x dará direito a dois fulano aos outros sócios pegar o dinheiro y não me interessa agora discutir eu posso até explicar mostrar pra vocês quais são as regras do nosso negócio numa outra aula ou lá dentro da comunidade altitude provavelmente eu farei isso com mais detalhes ou nas mentorias para os assinantes mas a ideia que você saiba é que você tem que discutir essas regras antes de começar a sociedade outra coisa também que você deve discutir são as responsabilidades quais são as responsabilidades de cada um o que cada um vai fazer especificamente quais são os limites aonde cada sócio pode ir não é deixar tudo a Deus dará cada um faz o que quer não mas quais são os limites até que eu posso fazer até que eu posso e se eu passar disso vai ter uma reunião vai ter uma repreensão vai ter uma multa que eu tenho que pagar inclusive é muito legal com que sócios definam multas pra quando quebrarem essas regras né a gente não chegou a fazer isso nem precisar fazer isso por causa da nossa forte unidade né a nossa unidade de fato muito profunda nas entranhas vamos dizer assim mas eu já tive sócios né em lançamentos ou em outros projetos que tinha que ter multa multa em contrato se eu não completasse isso se a pessoa não completasse aquilo porque aí são sociedades que eu não tenho tanta profundidade eu não tenho tanta unidade eu não tenho tanta confiança assim tá outra coisa pra gente não ficar muito num tema só mas o que que eu faço o que que a empresa vai fazer se o resultado for muito bom o que que ela faz se o resultado for ruim normalmente quando o resultado é muito bom as pessoas ficam tentadas a pedir dinheiro que eu tô falando aqui é até infantil mas é isso que acontece então dois carinhas lá montaram uma sociedade e de repente a empresa faturou mais do que eles esperavam logo um deles pelo menos um deles vai ficar tentado em pegar o dinheiro trocar de carro comprar um apartamento sei lá comprar roupa então a gente define essas coisas antes de começar a sociedade ah o que que acontece se a gente faturar a mais do que a gente esperava pode ter uma regra pra isso a gente vai guardar x por cento a gente vai investir a gente vai reinvestir tudo na empresa vai investir em marketing vai fazer x, y, z enfim uma coisa que até pra colocar debaixo aqui do dinheiro ah tá outra coisa e ruim e se nós entrarmos em prejuízo quem paga o que? com quem fica o ônus? já que a gente discutiu os bônus mas de quem são os ônus? como que a gente faz? a gente vai pedir dinheiro emprestado no banco a gente vai tirar do nosso próprio dinheiro a gente vai vender algum bem o que que a gente faz caso dê errado? tá até aqui eu coloquei antes aqui mas na verdade eu vou colocar aqui qual é a estratégia de saída? caso não dê certo a sociedade ou caso algum produto não dê certo algum serviço ou caso a empresa precisa ser modificada no meio do caminho qual é a estratégia de saída? é possível com que um sócio compre a parte de outro? é possível que entre mais algum sócio adicional na jogada? é possível que a gente venda parte da empresa para outra pessoa estratégias de saída sabe? quanto mais discussão nisso quanto mais pontos bem definidos melhor e aí quais são as principais tentações que enfrentamos? exemplo dinheiro uma das dicas mais fortes que eu posso dar para você agora é sobre o dinheiro né? deve haver muitas discussões a respeito do dinheiro da empresa esse é a maior é a maior de longe a maior fonte de problemas né? tanto quanto sobra dinheiro quando quanto falta dinheiro né? e quando eu falo de dinheiro qualquer coisa desde metas aonde investir quanto guardar quanto poupar salários de funcionários prolabore lucro a participação no lucro dos sócios quanto tirar por ano quanto tirar por mês várias coisas relacionadas ao dinheiro o quanto a família pode influenciar ou não sobre as questões financeiras da empresa já já eu vou falar de como a gente trata disso nos nossos negócios né? e uma coisa muito bacana também é sobre os valores da sociedade né? definam fora os valores os princípios de vocês os valores pessoais você precisa definir definam valores da sociedade opa os valores que só que são só da sociedade que vocês vão ter em comum de forma que se esses valores forem quebrados esses princípios forem quebrados é algo grave aconteceu né? um dos valores já já vou falar pra você pode ser por exemplo a transparência os sócios precisam ser muitos muito transparentes outro a comunicação tudo que acontece que um tá triste outro ficou magoado outro não gostou tudo é comunicado tudo é falado rapidamente pra que eles se evitem problemas maiores no futuro então é bom você fazer assim tipo um documento chamado os 10 mandamentos da nossa sociedade algo assim né? os algo assim os x mandamentos pode ser 5 pode ser 10 pode ser 15 de forma que esses mandamentos não podem ser quebrados por nenhum nenhum sócio eu vou dar um exemplo de um dos mandamentos tá? um dos mandamentos do nosso negócio é quando algum sócio tiver necessidade claro e se as finanças estiverem em x patamar com tranquilidade e tal e a gente já usou esse princípio várias vezes quando algum sócio tiver alguma necessidade material essa necessidade será sanada por um pote da empresa pote pra quem não sabe o conceito de pote que é nada mais do que poupanças que a gente tem de emergência de investimento de segurança e nós temos um pote só pra isso o pote dos sócios aqui é algo abstrato não é algo assim nem ter um pote pra suprir alguma necessidade por exemplo cara eu preciso trocar de carro ok? o Ramon precisa trocar de carro o carro tá dando muita manutenção e tal essa necessidade será sanada por um pote da empresa não sai do meu pro labore a empresa investe no meu carro o que que acontece nenhum outro sócio pode requerer o mesmo valor ou o dinheiro enfim sem se não houver necessidade essa é uma coisa maluca mas que a gente entre nós temos fluindo há 10 anos então por exemplo há 3 anos atrás o Tiago precisou trocar de carro então o Tiago comprou um carro muito bom o meu carro que foi o fundador de todas as empresas praticamente o meu carro era pior que o carro do Tiago e sem problema nenhum porque eu não tinha necessidade o carro do Silvio era pior do que o carro do Tiago isso não significou quando o Tiago comprou o carro que a empresa comprou o carro para o Tiago a empresa tinha que comprar um carro para mim e para o Silvio nós temos um pote onde as nossas necessidades básicas onde tem necessidade de trocar um equipamento um computador precisa fazer uma viagem para algum curso tal a gente investe naquele sócio sem que isso necessariamente cause um investimento obrigatório nos outros sócios porque tem que ser algo equilibrado não a gente não faz isso 3 anos depois por exemplo eu precisei trocar o meu carro meu carro começou a dar manutenção já tinha 7 anos de uso então eu precisei comprar um carro eu comprei um carro muito mais caro que o carro do Tiago muito melhor enfim um carro muito melhor do que o carro do Tiago isso não significa que agora o Silvio vai ter que comprar um carro igual o meu ou que o Tiago tem que trocar o carro isso não significa que os 3 sócios precisam ter casas iguais carros iguais o mesmo valor no banco nada a gente tem essa concordância quando alguém precisa de algo a empresa compra isso para a pessoa e sana aquela necessidade a gente fez muito isso pela questão dos equipamentos eletrônicos a gente trabalha sempre com equipamento de última geração já que a gente trabalha com tecnologia com marketing digital a gente precisa de computador de câmeras de cursos então a gente fez essa concordância entre nós para nunca ter que alguém ah eu tenho um prolabore por exemplo simbólico na empresa e agora eu tenho que comprar uma câmera de 15 mil reais ou uma lente e eu não quero tirar do meu pessoal ou eu não quero tirar do meu prolabore então a empresa investe por ser algo a ser usado no próprio negócio então eu tenho aqui a minha câmera meu sistema de iluminação meu computador meu iPad meu iPhone tudo comprado pela empresa e o Silvio tem o setup dele e o Tiago tem o setup dele cada um gastou um valor X e a gente simplesmente tem um pote para isso na empresa não quer dizer que você vai ter isso mas quer dizer que isso é um são valores o valor do investimento é um valor que a gente tem de investir no nosso conhecimento e no equipamento de trabalho é um princípio que nós temos então nós decidimos fazer dessa forma ao invés de cada um dos sócios tem empresa que a gente sabe que é assim se a empresa compra um carro para o sócio ou se o sócio compra o carro o outro tem que trocar também porque senão a família vai reclamar que esse é outro princípio já vou falar desse que a gente colocou aqui que é um mandamento nosso já vou falar no próximo no próximo item mas eu sei de empresa que funciona assim e não é saudável ah Ramon mas tem que manter tudo equilibrado tal não o que que acontece se eu preciso de um carro e a empresa comprou um carro para mim e o Thiago não precisou do carro e a empresa comprou um carro para ele só porque a empresa comprou um carro para mim isso é burrice esse dinheiro poderia ter ficado lá no investimento rendendo esse dinheiro do carro do Thiago que não era necessário poderia ficar sem revestido em marketing em tráfego e a gente ter conquistado mais clientes nos nossos negócios então a gente na verdade trabalha muito no nível da necessidade aquilo que a gente precisa comprar a gente compra do melhor mas não necessariamente todos os sócios precisam ter as mesmas coisas e eu sei que muita gente pode estar pensando ah Ramon mas também não é muito profissional a empresa investir em coisas para os sócios e tudo mais mas é que a gente tem praticamente tudo que a gente faz e compra tirando carro e casa que são necessidades básicas é coisas relacionadas ao nosso trabalho então todo meu equipamento todo meu escritório os cursos que a gente faz então por isso que a gente decidiu com que a empresa investisse nisso e uma dica que eu deixo para vocês muito forte é tudo que vocês conversarem principalmente se você não tem assim um grau de intimidade não tem um eu nem vou dizer principalmente porque eu acho que o contrato tem que ser assinado em todas as circunstâncias aqui na nossa empresa nós temos os contratos sociais assinados e também nós tínhamos na Blueberry um contrato informal além do contrato além do contrato social o contrato informal que a gente colocou os nossos valores e assinou e tudo mais os princípios mas assine tudo a maior parte dos problemas de sociedade que a gente vê surgindo foi coisas que ficaram no ar que não foram assinadas e aí um sócio fala uma coisa outra hora o sócio vai falar outra e nada ficou definido aquilo é uma confusão é uma porcaria ninguém definiu nada e agora é só confusão um contrato bem escrito bem detalhado com uma boa assessoria jurídica vai sanar esse problema então vale a pena você pagar um advogado aí não sei quanto custa mas não é muito caro a última vez que eu paguei um advogado para isso foi bem barato para ele desenvolver um contrato bem realmente detalhado bem escrito que depois possa ser assinado por todos os sócios e aí faz a sociedade funcionar e aí sim eu entro no princípio 4 que é o profissionalismo né pra mim isso aqui foi o que quebrou basicamente eu já devo ter tido umas 7 de 7 a 10 sociedades que eu me lembro aqui fracassadas ali de 2000 a 2007 antes do Aprenda Piano que foi o projeto meu que estourou assim o sucesso realmente foi meu primeiro grande sucesso mas ali pra trás eu fiquei sociedade em sites em projetos eu ganhava de Google AdSense já fiz parceria e tal e uma das principais causas assim dos meus fracassos foi a falta de profissionalismo principalmente isso aqui não havia uma separação clara do que era pessoal e do que era profissional então vamos lá a minha primeira grande sociedade que fracassou na verdade a gente tinha um valor em caixa da empresa em que os eu tinha um dos sócios que tinha dívida que era endividado e ele determinado momento da sociedade depois de um dois ou três meses ele começou a pedir dinheiro aumento pedir mais e eu não precisava daquele valor nenhum outro sócio precisava daquele valor e a gente não sabia muito como lidar com isso nossa se eu der dinheiro pra ele daí ele vai ficar devendo pra nós mas a gente também merece a gente tá trabalhando junto e aí e aí outra coisa que aconteceu a esposa desse sócio também começou a influenciava ele a cobrar e eu até entendo eles tiveram depois uma necessidade desse valor e tudo mais e só porque várias pontas tinham ficado soltas no início dessa sociedade e aí causou muitos problemas e acabou que não deu certo então resumindo tem que haver uma clara separação entre vida pessoal deixa eu só puxar pra cima aqui pra gente não isso ficou melhor aqui ficou mais em cima vida pessoal e vida profissional o que é dinheiro pessoal do que é o dinheiro profissional inclusive poupança investimentos dá pra fazer investimentos separados na verdade facilmente se resolve isso com cada sócio tendo um pro labore pelo que trabalha e o restante pelo menos pelo primeiro ano foi isso que a gente fez o primeiro ano não a gente fez por muito mais de um ano mas eu recomendo que todo o valor da empresa tudo que é lucro seja reinvestido que encresça o negócio que seja feito investimento ou guarde faça uma poupancinha pra um futuro investimento um crescimento enfim mas não juntem não juntem tudo no mesmo no mesmo bolo e outra coisa também é a gente né no caso eu Ramon era casado quando a gente montou a Blueberry o Tiago era namorado depois com o noivo depois casou e o Silvio é solteiro mas os seus pais já opinaram inclusive o Silvinho que é meu sogro ele tem um ótimo relacionamento o Silvinho a Jaque mas lá no início eu lembro que logo que eu fiz eu fiz a sociedade com o Silvio o Silvio filho na verdade o Silvinho é o pai o Silvinho veio conversar comigo perguntou o que eu queria com o Silvio como é que ia ser a sociedade ficou bem preocupado porque a experiência do meu sogro com sociedade é uma experiência ruim e aí ele ficou preocupado daí eu expliquei tive que explicar pra ele e tudo mais mas é muito importante é muito importante que cada sócio converse muito com a sua família pra que ninguém se meta na sociedade então por exemplo a minha esposa a namorada na verdade a esposa do Thiago a hoje esposa do Thiago os pais do Silvio os amigos os primos os tios sei lá mais quem o meu pai e minha mãe o pai e a mãe do Thiago que são os mesmos gente e irmão deve haver uma clara separação entre o que eles falam o que eles pensam e o que ocorre na sociedade afinal de contas é muito sério o que eu vou dizer agora eu vou até chamar aqui o meu rosto vou falar olho no olho afinal de contas quando você faz uma sociedade você faz uma sociedade com o seu sócio e não com a família do seu sócio quem deve cuidar da família do seu sócio é o seu sócio quem deve cuidar da influência que o seu sócio recebe a respeito da sociedade se ele ouve alguma coisa contra a sociedade a favor um elogio uma bronca uma fofoca qualquer coisa ele tem que saber lidar com isso e não trazer para a sociedade quantas histórias a gente conhece de sociedades que fracassaram porque a família se meteu porque a esposa de um dos sócios começou a fazer confusão começou a encher a cabeça de um dos sócios de besteira de bobagem começou a influenciar negativamente ou até mesmo ela tinha razão aquela sociedade não estava funcionando bem um sócio estava explorando o outro e uma das esposas acabou entrando no meio da sociedade assim meio com aquele senso de justiça aquela ideia de vingança de justiça e acaba causando uma confusão muito maior por isso até que nessa fase do ceticismo nessa fase das discussões do conhecimento do seu futuro sócio isso tudo deve ser bem conhecido não só como é o sócio mas como que a família do sócio e como ele lida com a influência da família porque se você for fazer sociedade com por exemplo uma pessoa muito imatura pode vir a mãe dessa pessoa o tio dessa pessoa o pai dessa pessoa e influenciar e colocar a caraminhola na cabeça dessa pessoa eu tive uma eu não tive nem eu não vou dizer nem que foi meu sócio mas eu tive um um funcionário que eu tinha pretensão de chamá-lo para ser sócio deixa eu contar essa história para você tomando meu cafezinho aqui deixa eu só puxar o zoom depois do silvio eu tinha a intenção de chamá-lo para ser meu sócio e e esse meu potencial sócio que acabou perdendo uma oportunidade de ouro de hoje ser parte da nossa sociedade ele foi ele perdeu a chance porque ele foi influenciado por uma namorada então a gente acabou descobrindo assim coisas que a namorada dele falava para ele e que ele estava sendo influenciado por essa namorada o que eu falo não é de achismo eu acho que ela falava não a gente tem prova escrita no computador de que ela falava mal dessa sociedade e influenciava ele e acabou até que ele saiu da empresa e tudo mais e foi uma confusão danada que inclusive trouxe consequências traz consequências até hoje não na nossa vida mas mais na vida dele porque a vida dele mudou completamente depois disso mas tudo por uma questão de uma influência de uma namorada quem conhece a nossa história sabe quem conhece a nossa história sabe de quem se trata quem é a pessoa e o que aconteceu mas só causou confusão então os parentes se metendo na sociedade isso não nunca nunca pode acontecer então quando você entrar numa sociedade você não só vai ter que ter conversas muito sérias com seu futuro sócio mas você vai ter que ter conversas muito sérias também com a sua família a respeito desse negócio e até se você quiser ser sábio não conte muita coisa do seu negócio para pessoas da sua família que você sabe que vai falar coisa que não deve você tem que cuidar com o tipo de informação que você compartilha de repente até falar mal do seu sócio para alguém da sua família você está plantando está plantando na própria sociedade está minando a sua própria sociedade ai meu sócio hoje não foi trabalhar meu sócio chegou atrasado não falou nada eu estou triste com ele e tal aí vai falar para uma pessoa da família a pessoa vai te ajudar na verdade ela vai querer te ajudar ela vai querer dar uma opinião te defender cara tu não pode aceitar isso não acredito se fosse comigo eu faria diferente e aí você começa hum é verdade e tal e aí você pode acabar com uma possível grande sociedade sociedade de sucesso porque não acertou os ponteiros com quem devia acertar e deixou a família se meter uma coisa também muito legal é que a gente aprendeu a se guiar pelos valores princípios os mandamentos as regras aquilo que a gente tinha se acertado e não por cobrança nós não vivemos nos cobrando com relação a horários a salários a projetos formas de trabalhar etc a gente chegou num nível tão massa tão legal de sociedade em que cada um faz o que quer mas eu tenho certeza que cada um está dando o seu melhor o Silvio por exemplo meu sócio deixa eu mostrar na tela aqui esse meu sócio ele trabalha ele está na Suécia ele já ficou dois anos na Suécia está fazendo mais dois anos porque ele está fazendo um curso na Suécia o Tiago fez intercâmbio nos Estados Unidos ficou se eu não me engano três meses e ele já era parte do nosso negócio o Silvio é a mesma coisa ficou três meses nos Estados Unidos eu mesmo já viajei viajo fico duas semanas fora três semanas fora nós não precisamos estar pedindo nós só comunicamos ninguém fala ah Ramon tu não devia ir não é a hora e o Ramon será que tu está trabalhando o mesmo que eu estou trabalhando será que tu está acordando cedo não cada pessoa sabe o que tem que fazer nós temos valores muito fortes nós somos guiados por valores e não por cobrança e não por sabe por policiamento e não por por regrinhas bobas nós temos valores muito fortes nós temos objetivos muito bem definidos e cada um precisa mostrar resultado é claro que a cada três meses a gente se reúne pergunta como é que está o negócio um do outro pergunta como é que está a gente está sempre em contato a comunicação é muito clara é muito constante é muito transparente mas a gente não deixa ser levado por cobrança e aí trabalhou hoje não trabalhou hoje e aí não vai trabalhar esse final de semana não ah tu tirou férias demais eu não tirei esse ano férias nós não temos esse tipo de cobrança é uma coisa que a gente teve até que ensinar também a nossa família a nunca 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 haver comparação entre sócios ah um sócio viajou para Miami agora o outro tem que viajar para Miami também um sócio tirou 15 dias de férias o outro também tem que tirar 15 15 dias de férias ah o Ramon trabalha das 8 às 16 horas o Tiago também tem que trabalhar das 8 às 16 horas gente isso não faz sentido isso é para esse tipo de regra aqui é para uma sociedade entre crianças tá uma sociedade infantil tá bom e eu até acho que tem que tem lugar no mundo para sociedades assim principalmente quando tem muitos sócios envolvidos se tiver regras tem que ter regras gente cobrando até 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 acredito que isso possa funcionar mas não é o tipo de sociedade eu não faria sociedade com pessoas que se movem por cobrança que tem que estar cobrando ou que ficam cobrando porque fizeram um pouco a mais e tudo mais e não entendem que pode tem muitas coisas muito mais importantes do que isso e o último é o entranhamento o entranhamento o último princípio muito uma palavra estranha né Ramon o que é o entranhamento o entranhamento é é a unidade representa a unidade é uma palavra que eu realmente quis pegar um termo que fosse forte que é demonstrar a nossa unidade da nossa sociedade que ela nas entranhas nas vísceras a nossa unidade a nossa comunhão vamos dizer assim ela é visceral eu não consigo explicar para vocês porque foi um desenvolvimento de 10 anos eu não consigo passar numa aula de uma hora uma hora e meia o quanto a gente é unido o quanto a gente tem os mesmos os mesmos valores os mesmos objetivos o quanto a gente é íntimo e foi um processo de 10 anos de desenvolvimento eu, Thiago meu irmão e Silvio meu cunhado então eu acho que todos os sócios se ele pensa em ter essa sociedade no longo prazo para a vida toda ele tem que buscar esse entranhamento essa unidade que quase como se nós três fôssemos um só uma pessoa só dentro da empresa a gente buscou um entrosamento tão grande das nossas habilidades dos nossos talentos da nossa forma de trabalhar dos nossos valores da comunicação de amizade de identificação tão forte assim que parece que a gente é uma pessoa só então a gente procura ter muita intimidade né essa é a parte que a gente procura aí sim né não é o misturar parte profissional com pessoal não, não, não mas a parte pessoal parte pessoal eu considero eu consideraria mesmo que eles não fossem meus parentes eu consideraria família então a gente busca muito unidade e transparência que é uma ligação fora do comum é isso que eu busco para qualquer sócio vamos supor que eu tivesse que vender a minha parte do negócio eu tivesse que começar tudo de novo com outro sócio com sócio que eu nem conheço ainda pessoas estranhas a mim eu ia buscar realmente que com que essa pessoa fosse um irmão para mim na vida pessoal fosse uma pessoa muito íntima muito comunicativa o meu os meus melhores amigos né então todo o assunto né uma das nossas regras né que todo o assunto ele deve ser trazido primeiramente aos sócios né todo o assunto pertinente à sociedade então qualquer coisa assim ah eu não estou muito bem eu estou meio cansado pô isso é algo pessoal mas isso afeta a sociedade eu levo para eles primeiro eu falei gente eu vou precisar tirar uns dias de férias e tal 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 depois eu comunico a minha esposa a gente conversa eu posso conversar com qualquer outra pessoa mas ele sabe praticamente da maior parte das minhas informações da minha vida tanto pessoal como particular particular ou profissional e até mesmo espiritual a gente compartilha entre si primeiro né praticamente nada escapa eu não posso dizer que eu sei tudo sobre a vida deles e eles não podem dizer que sabem tudo sobre a minha vida mas boa parte é compartilhado com muita transparência então a gente aprendeu a trabalhar pela equipe é como se a gente fosse uma só pessoa e não mais três pessoas por isso que eu aprendi a me alegrar o Tiago está construindo a casa dele agora a empresa praticamente está cooperando com a casa dele vai praticamente construir a casa dele e eu e o Silvio nos alegramos com isso sabe nós nos alegramos porque a casa para o meu sócio Tiago e eu vendo o quanto ele contribuiu o projeto é como se a casa fosse minha também eu vou usufruir da casa dele também assim como ele usufrui da minha casa quando eu comprei aqui a minha casa ao lado a gente tem duas casas juntas que é casa geminada eles se alegraram com a compra dessa casa a gente tem um projeto para essa casa enfim e assim é quando a gente investe um no outro a gente considera que o Tiago às vezes tem um equipamento melhor do que ele está fazendo live conversão extrema e tudo mais ele tem o curso de tráfego eu me alegro que ele tem muitas vezes uma câmera melhor que a minha assim como ele se alegra por eu ter um computador melhor que o dele e a gente não tem essa questão de que isso é meu e isso é dele na questão profissional tudo aquilo que serve a empresa a gente tem como como um bem comum de todos então a gente está trabalhando não só na questão de de equipamento de curso e tal mas os próprios investimentos nós temos investimentos que são para os três a gente tem potes se você não viu a aula sobre organização das finanças que eu fiz são três aulas uma série de três aulas falando sobre organização financeira lá eu falo sobre o conceito de potes que eu aprendi com meu amigo Roberto Navarro um dos maiores coaches financeiros do Brasil nós temos potes financeiros para os sócios inclusive eles confiaram em mim a administração financeira também do patrimônio deles e dos investimentos de onde colocar os investimentos e tudo mais então a gente meio que trabalha de uma forma tão entrosada que ao invés de serem três nós somos um e você pode fazer isso pode buscar isso até mesmo mostrando essa aula para o seu futuro sócio ou para o seu sócio busque isso busque esse entrosamento busque essa unidade que vai acima de qualquer dinheiro que vocês vão ganhar que vai acima de qualquer bem material de qualquer meta financeira qualquer meta mas vai vai para um campo de uma realização pessoal de que vocês construíram algo juntos é uma coisa que eu sempre falava para eles o pessoal perguntava Ramon por que tu não montou tudo sozinho e tratou eles colocou eles apenas como funcionário mesmo pagando bem eles não iam sair dali e tal e eu falei eu prefiro construir junto com alguém eu prefiro é que eu prefiro construir em mais pessoas do que construir sozinho né e de certa forma seria muito solitário para mim estar trabalhando hoje como um dono único do negócio e eles como funcionários e eu não poder compartilhar é com eles e várias coisas que eles já me ajudaram e e agregaram valor no que eu precisei e tudo mais enfim é o meu estilo de trabalhar eu sei que tem gente que gosta de trabalhar sozinho e eu gosto de trabalhar sozinho mas como um projeto como um todo no projeto como um todo eu preferi construir em mais pessoas só que com essa visão de que na verdade são várias pessoas mas são é um só objetivo e a gente tem muita coisa ligada e para você que pode estar pensando ah Ramon mas tem parece que tem muita coisa e você está amarrado junto se der algum problema sim mas a gente também tem contratos assinados a gente tem muitas definições que hoje a gente poderia facilmente a gente teria estratégia de saída para implementar caso fosse preciso inclusive isso está em aberto a gente não sabe o dia de amanhã mas eu acho muito difícil de que algo aconteça que venha arranhar a unidade que nós temos na sociedade e nós temos também um senso de exclusividade não importa a oportunidade que alguém veja fora daqui não importa a proposta que algum de nós três receba nós sempre somos exclusivos um ao outro nós vamos primeiro para a sociedade e ninguém mais consegue fazer sociedade somente com um de nós três nós costumamos entrar em todos os negócios que a gente quer e deseja juntos aí é que está nós somos praticamente indissociáveis é claro que sobre isso já é algo a ser tratado num momento posterior muito mais maduro da sociedade mas eu tenho que contar mais ou menos como se funciona hoje a gente tem buscou esse ao longo dos anos esse entranhamento essa unidade visceral que nós temos que não precisa acontecer no seu primeiro ano que não precisa acontecer no seu segundo ano porque isso só vem com o tempo mas é algo a você já tem em vista olha só é uma referência o que eu estou contando para você pode servir como uma referência para o futuro gente basicamente basicamente é isso nós temos esses cinco princípios e debaixo desses cinco princípios eu acho que eu contei bastante coisa foram muito mais do que cinco mas deu para ter uma ideia de algumas coisas que você pode evitar e de algumas coisas que você tem que levar em consideração caso você queira ter mais possibilidade de ter uma sociedade sócios de sucesso e para falar em oportunidade não posso deixar de explicar para você porque sempre tem alguém que me pergunta Ramon o que é a comunidade altitude como é que faz para eu ser mentoreado por você como é que faz para eu avançar nesses assuntos como é que faz para tirar dúvida com você para ter uma mentoria um a um gente tudo isso acontece lá na comunidade altitude que é um ambiente virtual onde eu dou mentoria onde nós temos aulas exclusivas são mais de 150 horas de aulas mais detalhadas aulas exclusivas só para a comunidade onde a gente entra a fundo em cada um dos temas que a gente aborda toda semana então para você entrar nessa comunidade você deve entrar em bit.ly barra quero altitude e três vezes por ano nós abrimos vagas então se você entrar nesse site nesse link nessa página talvez lá esteja uma lista de espera para você colocar o seu e-mail e ser avisado quando a gente abrir vagas ou talvez numa sorte aí você vai ver que tem inscrição aberta porque tem vaga que abriu e aí você corre faz a sua inscrição e você logo vai ser colocado dentro da comunidade vai entrar no nosso grupo exclusivo no Telegram onde eu compartilho onde a gente tira dúvida e tudo mais e aí você vai começar essa caminhada essa jornada dentro da comunidade altitude e para reforçar nós temos essas super aulas toda quinta às 16 horas se você não faz parte aqui do canal curta deixa um comentário também eu gosto de ler todos os comentários eu estou respondendo a maioria deles curta me siga também lá no Instagram procura pelo meu nome onde eu compartilho muito mais dicas a gente pode engajar e eu respondo pergunta na caixinha de perguntas toda quinta-feira nós estamos aqui siga o meu canal ative o sininho e a gente se vê na próxima quinta e aí e aí e aí e aí e aí